1, 2, 3, ação! Para! Não dá, não dá, não dá! Não vou ler ação! Não dá, não dá! Fica aí! Gente, essa produção de hoje está difícil de me dar. Está difícil. O cachorro não para. A produção não tá dando. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra um vídeo que vocês me pediram muito, 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 que é sobre a minha tatuagem. É, gente, todo mundo me lotou pelas redes sociais, me mandou e-mail, até e-mail eu recebi, porque tinha gente me pedindo muito, porque queria saber sobre a minha tatuagem. E desde então, que eu postei uma foto no Insta, vocês ficaram doidas, querendo saber o que eu tinha feito, nossa, se doeu, que não sei o que, aonde foi. E até então, eu não falei nada assim, vamos dizer, nada assim sobre ela, né? Eu mostrei alguns vlogs, falei um pouquinho, vocês, quem acompanha, assim, meu Instagram, já viu foto, mas eu não falei significado, não falei o que estava escrito, se doeu, não falei nada. Então, hoje eu decidi trazer esse vídeo, que eu sei que muitas de vocês vão me agradecer, né? Porque estão super curiosas, sobre a minha tatuagem. Então, se você quer saber, é só que eu assisti o vídeo. Então, vamos lá, amores. Primeiramente, eu vou começar falando, né, sobre a tatuagem, né? Claro, é óbvio. Vou falar sobre o significado. Tá? Aqui tá escrito, You will be always with me. Tá? Pra quem aí não conseguiu entender, eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá bom? Porque eu sei que é pequenininho pra vocês enxergarem. Mas está escrito, You will be always with me. Está escrito em inglês, e o que significa? Significa, você estará sempre comigo. E vocês me perguntam, né, pra quem que é, você estará sempre comigo, né, tem um coraçãozinho e tal, né? Vão achar que é pro Cauê, mas não é pro Cauê, gente. Não é pro Cauê. Ou vocês vão perguntar, é pra mãe dela, é pro pai dela, e não é pra nenhum deles. Então, assim, geral poderia até ser, mas é pra uma coisinha muito especial. Vem aqui. Vem aqui. Ó, pra quem que é. Vem aqui. Ó, pra quem que é. Olha. É pra ele, gente. Eu fiz a tatuagem pro meu amorzinho da minha vida. Pra quem não sabe, né, o Leozinho tá comigo há um bom tempo, assim, meu companheirinho. Foi o melhor presente de aniversário da minha vida. Eu ganhei ele, foi no meu aniversário de oito anos. E eu decidi que queria, sim, fazer uma tatuagem pra ele. Porque, não sei, gente, ele é muito importante pra mim, eu quero levar ele pra sempre na minha vida. Podem me julgar por eu estar fazendo uma tatuagem pra um cachorro. Mas, ele é, pra mim, como, não é um, assim, claro que é um animalzinho. Mas ele é como se fosse meu irmão, como se ele fosse da minha família. Então, assim, pra mim, eu decidi fazer, o meu coração, assim, não sei, gente, eu senti desde o começo do ano que eu deveria fazer uma tatuagem, que, sim, pro Léo. Entendeu? E eu já tava com essa frase. Aí eu pensei, assim, sabe, eu fiquei pensando em frase, fiquei pensando em patinha, fiquei pensando em várias coisas que me, sabe, que me lembrasse ele, que me significasse ele na minha vida. Então, eu decidi fazer essa frase, né, you will be always with me, que quer dizer, você estará sempre comigo. E é o que realmente quer dizer, que ele vai estar sempre comigo. Hoje ele tá comigo pra tudo. E se um dia, assim, a gente sabe que, infelizmente, as coisas acontecem, mas eu não quero falar disso. E, assim, eu tô com o Léo já faz 11 anos. E se eu começar a falar disso, eu vou chorar. Não, eu vou chorar. Eu falei com o Cosa aqui. Não, não. Por que vocês estão chorando? Gente, Pera, deixa eu falar. Calma. Anima ela, Léo. Não. Vai, Léo. Foco. Foco, gente. Então, vamos mudar, tá? Eu chorar, eu sei que as coisas acontecem, mas eu decidi deixar ele pro resto da vida, assim, comigo, gente. Ai, vou chorar. Vou chorar. É sério. Calma. Vai, calma. É que, gente, significa muito pra mim, entendeu? Então, assim, eu choro. Ai, gente, calma, calma. Calma, eu tenho que esperar um pouco pra você chorar. Por que você chora quando fala do Léo? Não, porque... Ah, voltinha, eu vou chorar mais. Então, tá, pronto. Chora e depois volta, né? Calma. Não, eu não quero ficar chorando. Então, gente, então eu decidi, enfim, fazer essa tatuagem, porque eu queria deixar o Léo pra sempre marcado na minha vida. e, assim, a gente sabe que como nossa família, qualquer pessoa, a gente sabe que a vida, assim, é passageira. Então, como ele, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, o melhor presente que eu já tive, o melhor companheirinho, assim, sabe? Ele é muito companheiro, então ele significa muito pra mim. Então, esse, basicamente, é o significado da tatuagem. Tipo, é pra demonstrar todo o amor, todo o carinho, sabe? Por ele, sabe? Por ele ter passado na minha vida. Então, é um momento, assim, que eu senti que eu deveria fazer, porque ele faz, assim, cada dia a minha vida melhor, sabe? Me alegra, tá sempre comigo. Então, eu acho que isso eu deveria marcar. E, como eu já queria fazer uma tatuagem, eu acho que não teria uma tatuagem, assim, um significado melhor pra eu fazer do que ser pro meu amorzinho, meu amorzinho lindo. Então, bom, você já sabe agora o significado. E aí, eu estava em dúvida e aqui onde tem o coraçãozinho, fazer o coraçãozinho vazado ou uma patinha. E aí, eu fiquei em dúvida nisso até o último momento, não sei o quê. E aí, eu falava com uma pessoa, a pessoa falava, ah, faz patinha. Falava com outra, a pessoa falava, faz coração. E eu decidi fazer o coração, não sei, gente. Eu achei que, tipo assim, ia ficar mais delicado, porque talvez a patinha ia ficar, tipo, por ser uma patinha pintada, ia ficar mais preta e tal, não sei o quê. Então, eu decidi fazer o coraçãozinho, porque também quer dizer que ele vai dar sempre no meu coração. Então, agora, eu quero dizer sobre a dor, né? Muitas pessoas perguntaram se doeu, se... como foi. E, gente, gente, assim, não vou falar que não dói. Doer até dói, mas eu achei muito tranquilo. Eu não sei se é porque eu tava esperando uma dor horrorosa, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, vou ter que parar. E, sabe, foi super tranquilo. É... Eu sei que, assim, tem áreas do corpo que são mais sensíveis, não sei, também tem pela pessoa. Tem gente que é mais sensível à dor. Eu sou super tranquila pra tomar edição, pra fazer qualquer coisa, sabe? Pra mim, não tem muita frescura, não. Tinha gente, assim, eu já fiz acupuntura, pra quem me acompanha, já sabe aí. E eu colocava aquelas agulhas, dormia, tranquila, sabe? Pra mim, não doia nada. Tem gente que não consegue, porque acha que vai doer muito. Então, pra mim, foi super tranquilo. É uma dorzinha, assim, super suportável. Não vou falar que não dói, dói. Mas é super suportável. E aqui, assim, super tranquilo. O que mais, assim, é mais chatinho é quando é nesse always aqui que foi chegando perto da axila. Que aí falam que é uma área mais sensível, então você sente um pouco mais da dor. Mas é super tranquilo. Acho que, assim, quem tiver com vontade aqui de fazer e for tranquila pra dor, pode fazer, porque eu garanto pra vocês que vocês aguentam. Eu aguentei super tranquilo. Inclusive, minha amiga estava lá comigo pra me segurar, pra me dar as mãos. E a minha amiga está aqui. Vem aqui, Isa. Vem aqui. Olha lá. A Isa, ó, estava aqui, ó, pra segurar minha mão. Nem precisou. Não precisou, né? Não. Foi super tranquilo. Ela foi super tranquila. Viu uma testemunha nesse vídeo pra vocês. Então, foi super tranquilo, assim, pra mim. Agora, em questão do lugar. Por que que eu escolhi aqui? Eu, na verdade, estava em dúvida. Entra aqui no braço e na costela. Aí, eu fiquei naquela. Nossa, eu vou... Maldor, não sei o quê. E na costela, não vai aparecer quase nada, entendeu? Tipo assim, só quando eu estiver na praia ou quando eu estiver usando alguma regata cavada que aí vai aparecer. Eu falei, ah, eu não quero fazer uma tolagem pra ficar tão escondida assim. É lindo na costela. Acho lindo. Tipo, faz super bonito, assim, acho super estiloso e tal. Mas, eu falei, aqui eu acho que vai aparecer mais. E tipo assim, ó, se eu tô assim, não é um lugar muito visível, não dá pra ninguém ver. Agora, quando eu faço assim, aparece, claro, né? Agora, quando eu tô usando uma blusinha mais assim ou blusinha mais... Não dá nem pra saber que eu tenho tatuagem. Então, eu achei que é um lugar super tranquilo, não vai me prejudicar, assim, eu gostei. E eu acho super bonito. Eu já vi várias meninas com tatuagem aqui, eu acho super bonito. Você tá falando assim, a pessoa mostra, vê aqui a tatuagem. Eu sempre gostei. Então, eram os dois lugares que eu queria, mas eu decidi fazer aqui, que a gente não quer fazer tatuagem pra ficar escondido, né? Dói. E... É... Também aí eu decidi fazer do lado direito, porque é a mão que a gente dá, né? O lado direito, o lado amigo, né? Porque o lado esquerdo é o lado inimigo. Não é assim? Eu não sei o lado amigo e também porque eu fiquei com uma cisma, porque eu tenho uma pintinha aqui. Aí, o senhor Cauê falou, se você faz tatuagem perto de pinta, pode dar câncer. Então, como eu sou neurótica, me fala uma coisa, por mais que eu não acredite que seja mentira, eu já vi com aquilo na cabeça. Então, é melhor prevenir, né? Do que remediar. Mas, enfim, eu decidi fazer aqui, gostei, sou super feita. E agora, em questão de cuidados. Muitas pessoas querem fazer tatuagem e têm medo, né? Porque, ai, meu Deus, pode infeccionar, pode fazer aquilo, pode ser... É perigoso. Primeiro de tudo, você tem que conhecer um lugar bacana, sabe? Ver direitinho se tudo é limpinho, tudo é descartável. Isso é o fundamental, é o primeiro de tudo, né? Porque depois que a gente faz e tem alguma infecção aí, que o negócio dana. Mas se tá tudo limpinho, não tem problema nenhum, beleza, gente. Então, primeiro de tudo, é você escolher um lugar ideal, sabe? Um lugar de confiança. Meu pai fez tatuagem nesse mesmo estúdio e minha mãe também já fez nesse mesmo estúdio há um bom tempo atrás. E é a mesma pessoa, então eu decidi fazer lá. Agora, de cuidado, o que eu tive, basicamente, foi nos primeiros 15 dias não comer carne de porco, chocolate, coisas gordurosas, frutos do mar. Frutos do mar, eu até comi, gente. Vou confessar que eu fui no japonês, vou de japonês, na mesma semana. Mas não me deu nada, não aconteceu nada. Agora, carne de porco, chocolate, coisa muito gordurosa, decidi prevenir mesmo, não comer, porque vai que dá alguma complicação, então eu não quero, até porque complicação com a minha pele, até ficar, aí fica tudo zoado, tatuagem. Então, enfim, eu tentei cuidar mesmo. E a única coisa que ele me pediu também foi nos três primeiros dias, quando eu saísse de casa, eu passava a pomadinha, que é essa aqui, a Bepantol, que eu aplico até hoje, gente, sempre assim que eu lembro, porque agora a gente não lembra das coisas, eu aplico a Bepantol pra cuidar, né? E eu aplicava a Bepantol e colocava aquele plástico filme, sabe? De cozinha mesmo, pra quando eu saísse na rua, né, não pegar alguma sujeirinha e tudo mais. Isso nos três primeiros dias. depois eu já saía só com a pomadinha normal, tranquilo. E na hora do banho, eu lavava com protex, com aquele sabonete protex, que é um sabonete bem bom, assim, né, antibacteriano. Então, sempre com essas coisas ferida, machucada, até os dermatologistas sempre indicam esse sabonete. E em questão, uma coisa também que eu tive que tomar cuidado é em não coçar a tatuagem durante a cicatrização. Agora ela já tá super cicatrizada, tá super tranquilo, acho que já faz mais de um mês, aí, quase dois meses, não sei, gente, um mês por aí que eu já fiz. Então ela já tá cicatrizada e aí, durante a cicatrização, ela começa a coçar. E eu não cocei, gente, porque se coçar, falam que pode, sei lá, falhar, alguma coisa assim, pode dar ferida. Então, eu tentei também não coçar. E outra coisa que também perguntam, né, que estão falando em praia, né, agora férias, eu vou pra praia, sim, e vou passar protetor, porque é legal a gente passar um protetor na tatuagem pra não desbotar, não tirar a cor e tudo mais. Então é só esses cuidados básicos mesmo pra que não dê nada de errado, né, gente. Enquanto o valor também que muitas pessoas me perguntaram, eu paguei 150 reais, gente. Isso varia de estúdio pra onde você vai fazer, então, assim, esse foi o preço que eu paguei, mas cada lugar varia o preço, né, de acordo com o lugar. Então eu paguei 150. Então agora eu vou passar aí um videozinho aí pra vocês verem como foi feita a tatuagem, no momento, lá no estúdio, tá bom? E aí, acompanha aí meu sofrimento, né? Eu não vou nem tatuar. E aí, eu não vou nem tatuar. E aí, já fizemos, olha aqui, e o Yuli, né? Eu adoro isso aí, gente. Você gostou? Gostei, mas, nossa senhora, deu demais. Eu pensei que fosse mais fraco, né? Mas agora, doi, doi. Bom, então aqui eu estou com o Rodney, ele foi quem fez a minha tatu, e eu adorei, gente. Muito obrigada, Rodney, gostei muito. E aí, qualquer coisa, vocês quiserem fazer aqui no estúdio, eu deixo os contatos aqui embaixo, tá bom? Pra quem gostou aí do trabalho deles, eu deixo aqui embaixo todos os contatos certinhos, tá bom? Então, obrigada. E é isso, então. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Matado aí a curiosidade de vocês de saber um pouco mais sobre a minha tatuagem, espero que vocês tenham gostado também dela. Eu adorei, fiquei super feliz, achei que ficou super bonita, adorei. Tem muita gente que às vezes me para ruim e quer olhar assim e falar, ai, que letra linda. A letra eu escolhi, porque eu queria uma letra bem assim, sabe? Bem assim, parece que você está escrevendo bem tranquilinho, né? Aquelas letras muito pesadas. E o tamanho também eu adorei, então eu estou super feliz, espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha tatuagem, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um joinha aí pra mim, se inscrever aqui embaixo pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!